Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre dois aparelhos muito legais, o Moto G6 Play versus Samsung Galaxy J6. Vem comigo conhecer e comparar os dois. Primeiro, vamos ver o design dos aparelhos. Os dois smartphones são bem bonitos, mas enquanto o Galaxy J6 é mais leve e pesa apenas 154 gramas, o Moto G6 Play, que pesa 176 gramas, leva vantagem, por ser construído em policarbonato, com bordas pretas em alumínio e visual elegante. Além de ter um ótimo aproveitamento da tela com bordas pretas bem pequenas. Agora vamos ver as diferenças entre as telas? O Galaxy J6 tem tela Super AMOLED HD de 5.6 polegadas contra uma de 5.7 do Moto G6 Play. O J6 tem um alto brilho, muitos níveis de contraste e resolução um pouco maior comparado ao Moto G6 Play. O Moto G6 tem um bom nível de brilho, oferecendo uma boa visibilidade tanto em ambientes externos quanto internos. É possível ainda ajustar as cores da tela pra quem gosta de mais intensidade. Neste quesito, ambos os aparelhos têm boa performance, mas a vantagem é do Galaxy J6. Agora vamos falar das câmeras. O ponto essencial pra considerar a performance de uma câmera é a abertura da lente. É mais importante olhar pra esse número do que pra quantidade de megapixels. Neste quesito, quem se deu bem foi o Galaxy J6, que tem câmera traseira de 13 megapixels e a abertura f barra 1.9. Esse número corresponde à abertura da lente e quanto menor for, melhor. Já o Moto G6 Play vem com 13 megapixels e abertura f barra 2.0. Os dois modelos possuem boas câmeras para selfie, mas o Galaxy J6 faz imagens melhores. E o desempenho? Qual será o melhor, hein? O Moto G6 Play tem 3GB de RAM e processador Snapdragon 430. O Samsung Galaxy J6 é mais modesto, com 2GB de memória RAM e processador Octa-Core Exynos 7870. A performance é parecida. Os dois são bem rápidos no uso diário, gerenciando vários aplicativos aliados ao uso das câmeras em internet. Com uma leve vantagem para o Moto G6 Play. E a durabilidade das baterias? O Moto G6 Play tem uma bateria mais poderosa que a do Galaxy J6, trazendo mil miliamperes a mais. Logo, com uma carga completa, o Moto G6 Play suporta mais tempo de uso que o Galaxy J6. Além disso, o Moto G6 Play ainda tem o carregador Turbo Power, que dá uma carga completa em sua bateria em menos de duas horas. O Galaxy J6 não conta com esse recurso. E por último, vamos comparar o armazenamento. Ambos os dispositivos contam com capacidade de armazenamento nativo de 32GB. No entanto, o Galaxy J6 leva vantagem na expansão da memória, já que ele suporta até 256GB contra 128GB do Moto G6 Play. Além de ser compatível com um número maior de cartões de memória. E aí, ficou mais fácil escolher? Me contem aqui nos comentários! Ah, já sabem! Sempre que quiserem ver mais vídeos meus sobre smartphones, é só buscar por Smartphones Magalu no YouTube. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!